Número 1 da lista dos bandidos mais procurados do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, é o chefe do tráfico de drogas do bairro da Penha, em Vitória. As investigações mostram que ele integra o grupo criminoso que comanda a região, além de outros bairros da Grande Vitória e do interior. Marujo foi preso na manhã desta sexta-feira em um esconderijo na casa do pai, no bairro Bonfim, ele era considerado foragido desde 2017. Marujo também chegou a ficar escondido no Rio de Janeiro, dentro de áreas comandadas pelo crime organizado. De acordo com o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, Marujo tinha seis mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, o criminoso já ordenou mortes em todo o Estado e tinha a pretensão de dominar o tráfico de drogas no Espírito Santo. Mas o que de fato essa prisão significa para a segurança pública do Estado? Essa prisão, a importância dela é demonstrar que nenhum criminoso, nenhum criminoso vai ficar fora do alcance das polícias aqui no Estado. Seja ele líder de organização criminosa, seja ele um pé de chinelo, todos serão presos, todos irão atrás das grades. O superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianardoli, disse que o grupo criminoso está enfraquecido e que a Polícia Civil fará o monitoramento para acompanhar a possível sucessão de Marujo. Nós fomos quebrando todo o entorno dele, não só a gente, como operações do GAECO, da Polícia Militar e tudo mais, foram quebrando todo o entorno, primos, irmãos, todos os irmãos estão presos, pessoas que eram muito respeitadas pelo comando da facção, todos esses foram presos, só ele que se mantinha. E na verdade os outros que ficaram são muito jovens, muito jovens. Então não tem nenhum líder carismático que todos vão seguir. Então nós vamos acompanhar e ver quem vai ser o chefe, se vai ter um chefe, se vai ter uma disputa pela liderança. O governador Renato Casagrande destacou a atuação das forças de segurança e de inteligência. O trabalho integrado das instituições hoje de justiça do Estado permite que a gente possa dar esse sinal para quem se envolve com o crime e dizer que nós vamos continuar alcançando todos que praticam o crime contra a sociedade capixaba. Para este mestre em segurança pública, a prisão de Marujo é importante para desmobilizar o tráfico de drogas e uma oportunidade de interromper o ciclo de violência. Isso só nos dá duas coisas, evita que a organização fique cada vez mais forte, poderosa, maior, mais difícil de combater e nos dá um tempo, nós ganhamos tempo para adotar as providências que realmente darão a solução definitiva. Ele acredita que para que haja uma mudança efetiva, é preciso investir no sistema prisional e também na educação. Há duas linhas de estratégia que permitem a gente evitar o crescimento das facções criminosas. Elas vivem no e do cárcere, elas dependem das falhas do sistema carcerário para poderem funcionar. Não se fala apenas de fuga ou da demora em que se prenda algum foragido. O problema é que mesmo o preso, ele continua praticando crimes, continua comandando o tráfico. Então, é preciso sempre melhorar o máximo possível o sistema carcerário. Do outro lado, está o investimento no ensino, principalmente no ensino fundamental. Está comprovado que a maior parte da evasão escolar acontece da passagem do fundamental 1 para o fundamental 2 e é nessa época também que a criança e o adolescente se envolvem com o tráfico.